Doida muito doida Me mexer comigo pra ver meu fogo te acender Me rolar comigo, se lambonçar no meu prazer Eu te dou carinho, te faço um tempo, deixo afim Te faço tudo e você só faz gostar de mim Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Doida muito doida eu sou pelo teu amor Doida muito doida eu tô pelo teu amor Doida muito doida eu sou pelo teu amor Doida muito doida eu tô pelo teu amor Vem mexer comigo pra ver meu fogo te acender Me rolar comigo, se lambonçar no meu prazer Eu te dou carinho, te faço um tempo, deixo afim Te faço tudo e você só faz gostar de mim Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, 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 oh Doida muito doida eu tô pelo teu amor Doida muito doida eu sou pelo teu amor Doida muito doida eu tô pelo teu amor Vem mexer comigo pra ver meu fogo te acender Me rolar comigo, se lambonçar no meu prazer Te dou carinho, te faço um tempo, deixo afim Te faço tudo e você só faz gostar de mim Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Oh, 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 oh Sua culeja me beija, me dá teu calor Obrigado.